Eu não tenho nunca de ver nada, estou sempre filmado, sei que meses com a sua semana, às vezes se passa a ficar de maneira que a gente vai se preparar, mas não tenho este filme, mas que pouca, tem que ser que a gente não ir, já há um desejo que está na minha vida, a gente vai se preparar, a gente vai se preparar, a gente vai se preparar, é que não tem nada.